É muito interessante este projeto que tende a desenvolver a lusofonia e a tornar mais próximas as três grandes universidades que foram escolhidas, a Universidade Pontifícia de São Paulo, a Universidade de Luanda e a Universidade Católica. É extremamente importante que haja uma comunicação entre essas três universidades e que daí possa resultar de benefício para conhecerem melhores países e poderem, cada um com as suas capacidades e com a sua formação própria, desde a economia até a sociologia, passando por direito e por outras, medicina, etc., possam, evidentemente, aprender melhor português, falar melhor português e perceber que as diferenças entre os diferentes idiomas que falam português não têm importância nenhuma porque é, pelo contrário, um fator de enriquecimento para todos. Eu sou um grande entusiasta da CPLP e de transformar a CPLP, que é uma comunidade de países lusófonos ou de língua portuguesa, não só numa defesa da língua portuguesa, mas também de mais alguma coisa, de solidariedade entre os que falam a mesma língua e que estão espalhados por diversos, por todos os continentes, visto que há lusófonos por todos os cinco continentes. Legenda Adriana Zanotto